Olá, eu sou a professora Bel do Projeto Arte para a Vida do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor, trazendo para vocês hoje a história O Menino Azul de Cecília Meirelles. Ter um bichinho é o sonho de toda criança. E não é diferente com o menino deste poema de Cecília Meirelles. Ele quer um burrinho para ser seu amigo de todas as horas e que o acompanhe na descoberta do mundo. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Um burrinho que alegre sua vida, deixando tudo azul da cor do céu e do mar. Vamos ver a historinha. O Menino Azul, Cecília Meirelles. Aqui o Menininho Azul, olha lá. Olha lá que bonitinha as ilustrações lindas. Aqui o Menininho Azul, olha para vocês verem. O Menino Azul quer um burrinho. Vamos ver a historinha? Olha aqui. O Menininho Azul quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba fazer, que saiba dizer o nome dos rios, dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Gente, olha aqui. Ele quer sair pelo mundo com seu burrinho. Quem souber, olha aqui, gente, olha aqui. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a rua das casas, olha aqui. Número de portas ao Menino Azul que não sabe ler. Olha que lindinho! Sabe quem escreveu? Cecília Meireles. Gostaram? O Menino Azul, Cecília Meireles. Tchau!